Há vários anos que eu conheci o meu esposo Bento Ele era tão bonito, apreciado, tipo monumento Um verdadeiro cavaleiro e companheiro Nos apaixonamos, vivemos o amor perfeito Anos passaram, nos casamos e comemoramos A chegada do nosso filho nós celebramos Dificuldades diversas do lar superamos Enfrentamos situações, juntos sonhos alcançamos Mas o Bento com o tempo mostrou-se mudado Criticava minha aparência, tipo incomodado Comecei a ouvir palavras com um desagrado Com um tom carregado, meu príncipe virou um sapo Eu acho que já não serves para mim As gordas ajeitadas são envergonhas ao sair Estás inchada, cara malfanhada E nem parece a mesma Marta que eu conheci em casa Tu me sei, tu me sei lá Como ela é, como ela é lá Por mais que a fuita seja difícil Mais que a fuita seja difícil Mais que a fuita se torne a face Foi difícil acreditar que esse era o Bento Essa mudança desagradável foi em que momento Comecei a fazer dieta, ir ao ginásio tomava suplemento Fiz de tudo pra ter o meu corpo perfeito Mas nada adiantava, ele nem sequer notava Começou a ter amantes que riam da minha cara Carrente deprimida, eu chorava decepcionada Por um pingo de atenção, implorava e mendigava Podes ter amantes, Bento, eu aceito Mas imploro um pouco de atenção e teu respeito Em nome dessa nossa história, memórias longo tempo Faça o que quiseres pelo nosso casamento Bento nem sequer respondeu No mesmo instante entrou uma chamada e atendeu Era amante no portão dizendo estou aqui fora Levou o seu casaco, sua carteira foi embora Tu me sei, tu me sei lá Como ela é, como ela é lá Por mais que a fuita seja difícil Mas com a fé se torna fácil Se casar de um senhinho Bem-jambuí-ni-ahine Achulelo e Kutimba Há vários meses, filha, percebo as vossas brigas Aproximou no meu portão uma avó vizinha Eu confirmei, sim, é humilhação a cada dia Penso em me separar, mas este homem é minha vida Sorrindo disse, tá já a luta sozinha Convidou-me em sua casa, ofereceu-me uma bíblia Orou por mim, aconselhou e disse, filha Amante de seu marido não é a verdadeira inimiga Peguei-me esta palavra Começou a mudar minha postura, me valorizava Ao Bento muito bem tratava, não lhe importunava Ele bem surpreso olhava e perguntava o que passava Meses passaram, ele perdeu o emprego Eu lhe apoiei, eu lhe ajudei a superar o vento Segurou meus pés, ajoelhado disse, me arrependo Mulher, não desprezo, perdoa o meu desprezo Hum, ok, a história do Bento e Marta pode ser a tua Talvez não, talvez sim, mas Será que estás a usar a arma certa? Já! Não sei Mas se me sei, se me sei lá Comele, comele, la Por mais que a fita seja difícil Mas com a fé se torna fácil Che casa tos e ninguém Mencione, guine e a ine Afulelo e putem Ti me sei, se me sei lá Comele, comele, la Por mais que a fita seja difícil Mas com a fé se torna fácil Che casa tos e ninguém Mencione, guine e a ine Afulelo e putem Ba Boa 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 Obrigado.